Fala Massa Coral, estamos aqui para mais um vídeo de caráter emergencial para informar em primeira mão a contratação de um atacante que está chegando do Rio Grande do Sul. A gente até pede desculpas a vocês quando estamos nos nossos estúdios, tudo ok, o áudio provavelmente não deve estar chegando muito bem para vocês, vocês vão deixando aqui nos comentários, mas o que é informação a gente tem que passar para deixar o torcedor do Santa Cruz bem informado. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, vocês estão vendo o nosso esforço aqui para passar a informação em primeira mão para vocês, fomenta bastante aí e compartilha esse vídeo para todos os grupos de WhatsApp. Após esse vídeo, torcedor, fica ligado, a gente vai trazer aqui um vídeo sobre o Tote, o vídeo já está gravado, já está nas nossas plataformas e a gente vai lançar logo mais após esse agora, desse anúncio desse jogador. A gente apurou tudo sobre o Tote, o que está se dando, o embrólio, o quanto o Tote pediu, o quanto o Santa Cruz chegou, a gente foi a fundo para pesquisar e para saber de fato esse embrólio aí de Tote, Santa Cruz e Retro, tá? Inclusive tem outro clube até na parada aí, ficando, está de olho nessa situação do Tote. Então em seguida, após esse vídeo aqui, o do Tote vai estar também aqui para vocês saberem de todos os detalhes, tá bom? Tem atacante que está sendo contratado pelo Santa Cruz, Jonathan Ribeiro, atacante que jogou pelo Ipiranga de Erechim nessa Série C e lá o Tote, na temporada, ele fez 39 gols, 39 jogos e fez 4 gols. Na Série C, ele fez 23 jogos. O Jonathan é um atacante de lado de campo, né? Tem 1,79m, 1,80m, é um atacante leve. Tanto faz ele jogar de centroavante como de ponta, mas nesses últimos jogos no Ipiranga de Erechim, ele vinha jogando ali como um falso 9, né? Mas na organização das jogadas. É um atleta até que tem mercado, inclusive, de Série C em alguns clubes até de Série B. O Jonathan é um atacante, como eu falei, tem 31 anos, pouco experiente já, pouco rodado. Conhece muito bem aí esses campeonatos, né? Série C, Série D, jogos mais duros ali, tanto é que ele estava no Rio Grande do Sul, né? E está chegando. A gente procurou informações do atleta lá em Erechim. É um atleta que, inclusive, o Ipiranga queria renovar, mas a proposta do Santa foi muito boa. A gente não tomou a pá da situação da proposta, mas a proposta do Santa foi muito superior ao que ele ganha atualmente no Ipiranga de Erechim. E o jogador não pensou duas vezes de estar rumando para vir defender as cores do Santa Cruz Futebol Clube. Então, o Jonathan Ribeiro, atacante, atacante, meia, centroavante, ele faz toda aquela função ali e vai, tende a ajudar o Santa Cruz Futebol Clube nesse campeonato aí, nesses campeonatos que o Santa Cruz vai jogar em 2025. A gente vem batendo sempre na tecla, né? Que o Santa Cruz não pode economizar em goleiro e centroavante. O Jonathan Ribeiro ainda não é o centroavante que o torcedor do Santa Cruz espera que ele chegue, né? Que irá chegar. Mas ele faz essa função ali. O Santa Cruz já tem o Gilvan, o Pedro Bortoluso não volta, né? Se machucou de joelho, vai passar aí oito meses sem jogar. Tá chegando o Jonathan Ribeiro, que faz tanta função de ponta, de meia ali o falso nove, e também de centroavante. Mas o centroavante, de fato e de direito, ainda será contratado. Então, Jonathan Ribeiro, torcedor, você só vê aqui, ó. Tá vendo a informação em primeira mão do Cásco Coral. Deixa o teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações para compartilhar e compartilha para todos os grupos de WhatsApp. Jonathan Ribeiro, 31 anos, está chegando para o Santa Cruz. Forte abraço e saudações tricolores. 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 Obrigado.